Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró Qual a sensação? Pra tocar no paredão Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando atenção A rainha do piseiro No forró É sensação Chama, filho Tem padrão de elegância Essa dancinha só você tem vida Tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando, rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela tem padrão de elegância Ela é top, essa mulher Com sua bota no pé Já vem chegando A atenção A rainha do piseiro No forró É sensação O bagaço Tamo junto, vida Mais uma do faca Uma do DJ Jovem 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 E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derruba o bolichão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derruba o bolichão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando um pegado A jaqueirinha tudo bela Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós vamos para o pé da vaquejada Nós vamos para o pé da vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós vamos para o pé da vaquejada Nós vamos para o pé da vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolachão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolachão Vai rolar muita cachaça e o paletão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pregada As vaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedo a vaquejada, nós não pedo a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedo a vaquejada, nós não pedo a vaquejada Vai, Patrick bossa Daquele jeitinho diferente Eita porrosa Ele gosta de desmatê-lo, moedou de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro e presta-lo, torra tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá pronta e carimbada Ele gosta de desmatê-lo, moedou de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro e presta-lo, torra tudo de cachaça Mas sabe que a passagem já tá pronta e carimbada Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pega dinheiro e presta-lo, torra tudo de cachaça Pega dinheiro e presta-lo, torra tudo de cachaça Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Pega dinheiro e presta-lo, torra tudo de cachaça Pega dinheiro e presta-lo, torra tudo de cachaça Pega dinheiro e presta-lo, torra tudo de cachaça Ele gosta de desmantelo, moelô de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro de brecha, no torrado tudo de cachaça Só sabe que a passagem já tá pronta em carimbar Ele gosta de desmantelo, moelô de vaquejada Paga de raparigueiro, só sai com mulher casada Pega dinheiro de brecha, no torrado tudo de cachaça Só sabe que a passagem já tá pronto em carimbar Sai com toda mulher casada que cruza o seu caminho Eu tô com você. É outra dia. Tá perdido na diota, mas não perde o portozinho O portozinho, o portozinho Sei que toda mulher casada que cruza o seu caminho O portozinho, o portozinho Tá perdido na diota, mas não perde o portozinho O portozinho, o portozinho Você não tá indo, não, não E chorou, e chorou Eu vou chacinho, chacinho Elas não podem ouvir Elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não podem ouvir Elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer E a zaquerinha de hoje em dia Tu tá querendo é ok E a zaquerinha de hoje em dia Tu tá querendo é ok Esse é o ritmo da minha vida Oh, é o ritmo da minha vida Esse é o ritmo da minha vida Oh, é o ritmo da minha vida Esse é o ritmo da minha vida Oh, tá pra doer, velho Bora balançar, bora, vai Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer Elas não podem ouvir, elas não podem ver Cachaça e paredão que já quer descer As laqueirinhas de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? As laqueirinhas de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? Esse é o ritmo da minha vida Oh, 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 é o ritmo da minha vida Foi coisa de momento Ela ligou, falou quando saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Da tua seta O vento da tua seta O vento da tua seta O vento da tua seta Bota a mão, tira a mão A pressão que toca no seu paredão Chega, chega, chega Tiramuna F.P.M.U.S.K Going to start Bota a mão Come to start Tiramuna Bota a mão 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 Bom 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 Vinte rapariga Fake foi coisa de momento Ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Na tua sentadinha Sentadinha Na tua sentadinha Sou uma danada Fizeiro cearense Fizeiro clandestino A banda que tá ganhando o seu carenão Alô, Thiago, cedei Cedei, 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 mano Isso é uma banda Estamos juntos Suíga, Jipe Sai, Jipe Sai, Jipe Sai, Jipe É na peca da meu dovinho de janela Alô, Petrolina Só vida feliz O daqui hoje é pressão É de apagaceira Barra da formada Reluada E beledeira No paredão Tocando Arrudeado De mulher Eu já conheço o dia Virando Lito de dança Viagem de madeira De beijão Para ter amor Aqui não tem limite Barra do interior Barra do interior É de apagaceira Cuida que hoje é pressão É de apagaceira Barra da formada Reboada E beledeira Baredão Tocando Arrudeado De mulher Hoje é amanhã É de apagaceira Virando Lito de dança E antes de manter De beijar Fazer amor Só quem tá feliz Dá um grito Por favor Isso é morrido Acordeão Vida de campo Saz Vai, Luiz Sai É na pegada Do raqueiro Vintinho pra parar Faz barulho Minha preta É o lino Mas o problema É que essa morena Da panina O meu sistema É coração Curto-circuito E até faz Eu repensar O meu lema De sempre Com 99,99 Sabor De vagabundo Diz que não vai ser Só o esquema É que com ela É só com ela E o pior que eu quero É tudo Dilema Que tá tirando Meu sono É a razão Pensa que não Mas o meu coração Tá surdo O meu lema É apego Mas eu tô pedindo Arrego Basta É só lembrar Do jeito E eu gostei Nem quero mais Ela chegou Do jeito Desde que eu Figurou Inteiro Iniciou Agora o que tu faz Coração do maluqueiro O do Itava Lejeiro Pra provar Que tá vendado Não é sempre Ia ser sagaz O problema Não é dinheiro É o coração Lombardo Que se ilude Bem mais fácil Do que a mente Do pai Pode Tá cheio De piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo E se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas Das bandidas Que já morre Manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo Tipo Calma Assurta Viciada Viciada É quem não solta O coração Que enlouquece Rodou Nas curvas Das bandidas Que já morre Manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo Tipo Calma Assurta Viciada É quem não solta O coração Que enlouquece Coração Coração do maluqueiro Rodou E tava ligeiro Pra provar Que tá vendado Não é sempre E é ser sagaz O pobre Mano é dinheiro É o coração Londrado Que se ilude Bem mais fácil Do que a mente Do pai Pode tá cheio De piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo E se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas Das bandidas Que já morre Manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo Tipo Calma Assurta Viciada É quem não solta O coração Que enlouquece Rodou Nas curvas Das bandidas Que já morre Manipula o coração Como é esperto As travessuras Tipo Tipo Calma Assurta Viciada É quem não solta O coração Que enlouquece Reagatório No Tem que respeitar Tem que respeitar Pelas impressões Você não tá entendendo Chama O som que toca No seu paredão Chama Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da ruivinha do rabetão Dançando rave Mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo o corpo no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa E não caio em qualquer patinho Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa E não caio em qualquer patinho Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa E não caio em qualquer patinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo o corpo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Na pata do suente Senta pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botar Pra ela me ligar, ela me descerna E ela gosta de bandido, de bloco na cintura Eu sou aventureiro, ela gosta de aventura No toque do robozão, no menorzinho de fuga Eu vou dar fuga na viatura, eu vou dar grau E vou dar fuga na viatura Com a loura na garota, com a morena na garota Eu vou dar grau E vou dar fuga na viatura, eu vou dar grau E vou dar fuga na viatura Vem, cara, pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem, cara, pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Ela gosta de bandido, de bloco e na sinura Eu sou aventureiro, ela gosta de aventura No toque do robozão, no menorzinho de fuga Eu vou dar grau E vou dar fuga na viatura Eu vou dar grau E vou dar fuga na viatura Com a loura na garota Com a morena na garota Eu vou dar grau E vou dar fuga na viatura Eu vou dar grau Vem, cara, pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem, cara, pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Alô Caio, alô Kaique, alô Washington, alô Eliton Cego Pernambuco tá mais nóis Ei, 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 ei O caminhão, a gente não tem besteira Com mais um pastia pouco Pega a bonita rameira O caminhão pega o fogo Chegou e me besta amarga Eu até me assustei Só que eu não rejeito nada Meu caminhão tá sem freio Estralou! E senta, 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 senta Senta, 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 senta O seu vaqueiro Os vaqueiros vão de porró, hein? E o nosso vaqueiro? No bolão de vaquejada Tem de tudo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita rameira Tem viado, tem anão Se tu quer ver esse manteiro Vamos lá pro caminhão Com a gente não tem besteira Com mais um pastia pouco Pega a bonita rameira O caminhão pega o fogo Chegou e me besta amarga Eu até me assustei Só que eu não rejeito nada Meu caminhão tá sem freio Chama a boqueirinha pra dançar, vai! Chama a boqueirinha pra dançar, vai! Senta, 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 senta Senta, 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 Senta no seu vagueiro A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A morena no laço, dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Olha balanço, forró e o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G Vou te fazer virar grita, cê vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê, cê nunca mais vai me esquecer Olha balanço, forró e o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Olha balanço, forró e o vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso, a poeira subindo e botar pra gerar Morena do cabelo liso, mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa, a morena eu levo lá pro caminhão Bota porra, bota misdeiro, chama lá pra cima Então se bora já cozida que a gente vê E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje que ele faz E mantê-lo onde é que vai gerar, não sei onde vai ser É só me acompanhar, sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje que ele faz E diz, mantê-lo onde é que vai gerar, não sei onde vai ser É só me acompanhar, sou bagaceiro, raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E pra onde tem putaria, vem a noite viradinha, carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro locador de som, mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiro e Guilu Linha É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Bota porrô, bota piseira, chama no abraçando Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Japãozinho da Cachoeira e Guilu Linha Isso é Brasil do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Chama na pressão E olha lá, tem duas gatas bem carando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu sou vaqueiro, gruto e garanto Com essa safadinha eu passo aqui, ela vem sonhar Com essa safadinha eu passo aqui, ela sonha É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer É o vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É que ela se apaixona E puxa, dá onde tá a glácea Alô, César Souza, deixa eu dar com a glácea Tamo junto Tamo junto E olha lá, tem duas gatas bem carando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo É curando, porque eu sou vaqueiro, gruto e garanto Eu vou contar Com essa safadinha eu passo aqui, ela vem sonhar Com essa safadinha eu passo aqui, ela vem sonhar É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro É o vaqueiro que ela quer Vaqueiro que ela ama o mel do vaqueiro E aqui tem repórter, hoje Lúcio, Jantadevite, Váquerida Minja O Cássio Daimundo Tamo junto É pra tocar no maridão O Jamalabreta Olha o Pipoca e Vira Versão Brasileira Filho do Marcos Provoções A gente não tem limite não Bebe até cair no chão A gente não tem limite não Bebe até cair no chão E na tampa fica louco Megudo de confusão E na tampa fica louco Megudo de confusão Foi que foi que me espantelo Não tem naquela balada Eu e o Casca de Bala Eu e o Casca de Bala Foforró e rapariga Ninguém entendeu foi nada Eu e o Casca de Bala Eu e o Casca de Bala Nós é criador parceiro Juntos não valemos nada Eu e o Casca de Bala Eu e o Casca de Bala Essa dupla quando chega a três Tonto chama na alta Eu e o Casca de Bala Eu e o Casca de Bala Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Corrói, rapariga, ninguém entendeu, foi nada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós é cria, meu parceiro, junto não valemos nada Eu e o casca de bala, de bala, de bala, bala Essa bupla onde chega, três pontos, chama na alta Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Vai, meu chapão, alô Brasil, abre as portas que eu cheguei